B-Boy Manga, dia 30 de dezembro de 2011 Próximo ano novo, lógico, dia 30 E... Quinta tentativa do dia, mano E é nóis, hein, mandando um salve pra todos os B-Boy que curtem o movimento de força Mostrando que B-Boy Freestyle também manda o movimento de força Cristo Crio, paz Criado, paz Oh, look at him!